Tem uma história pra contar Uma jovem que eu queria namorar Ela tinha tanto medo dos pais Nenhum momento ficava em paz Era difícil relacionamento Presa em seu apartamento Não havia de ala, encontros marcados Era tudo uma antiguidade de tempos atrás Eu telefonava e eu me dizia Que ela não estava Ficava em frente ao apelo Esperando aparecer Aqueles é sincero e tão discreto Que só anjos quer perder Ficava em frente ao apelo Esperando aparecer Aqueles é sincero e tão discreto Que só anjos quer perder Segundo amor Nosso romance continuava Apesar de uma vida fiscalizada Nossos erros ocultos Bem programados Não eram deplacados Era difícil ver lá Se eu lamento Presa em seu apartamento Não havia de ala, encontros marcados Era tudo uma antiguidade de tempos atrás Eu telefonava e eu me dizia Que ela não estava Ficava em frente ao apelo Esperando aparecer Aquele é sincero e tão discreto Que só anjos quer perder Ficava em frente ao apelo Esperando aparecer Aquele é sincero e tão discreto Que só anjos quer perder Que só anjos quer perder Ficava em frente ao apelo Que só anjos quer perder Ficava em frente ao apelo 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 Ficava em frente ao apelo